o salve galera este aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal jogando hoje assassins clude valhalla e galera vamos fazer um pouquinho de missão da história hoje no último vídeo a gente caçou muitas coisas em transmissão secundárias e bastante cavaleiros no mapa né mano então vamos entregar aqui por aí então vamos lá significa menos membros da ordem ótimo espero que esse não tenha te dado muito trabalho quero que fique com isso há mais trabalho a fazer tenho que ir então vai em paz é vou em paz mesmo filha da mãe pô me ferrei vou pegar as paradas mano tá vamos fazer missão olha galera pera rapidão olha a dentinho aí cadê essa dentinho que não vejo mano ah tá aqui ó tá dormindo a gente pode fazer várias coisas na verdade mano mas deixa eu ver deixa eu ver tem uma missão aqui pra fazer ó o que está fazendo aqui roger deseja provar que o repente é uma arte inferior estou corrigindo ele não é sofisticada é intragável desagradável ganha de você sem nem praticar antes não é verdade seu cabeça dura Eivor, poderia julgar um repente? Vou julgar com prazer, irmãos. Mostrem suas habilidades. Eu vou começar. Somos iguais na aparência. Maninho Hulger e eu. Mas do seu intelecto, só verso fraco nasceu. Em tudo menos no talento, somos gêmeos, certamente. Não vai ser surpresa que minha vitória ele lamente. Nada mal. Agora escuta essa. Veja, o repente é simples. Inculto para mim. Escute, qualquer um faz isso. É muito chifre. Mas o real desafio na vida é fazer algo a mais. Como escrever sagas, pintar quadros e... Sim. Notas musicais. Pronto. O que acha, Eivor? Alves é claramente o vencedor, Hulger. Não esperaria nada mais de você, Eivor. Você não tem tino pra esse tipo de coisa. Uma pena. Obrigado, Eivor. Por reconhecer a ordem natural. Nossa, não ganhei nem XP com isso, mano. Deve ter ganhado um pouquinho, pelo menos. Tá, vamos lá, mano. Vamos falar com a Hanjvi. Deixa eu ver quantos lugares tem pra gente conquistar ainda. Ah, tem mais três locais. Nossa, tem uma aqui em cima que eu não faço ideia. Lincolnshire, tem um Nottingham, blá 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 blá. Tem uma aqui em cima que não dá aí pra ver, mano. Vamos Lincolnshire. Lincolnshire. Um sujeito meio tempestuoso chamado Humold. Chegou recentemente querendo falar com você. Disse que é assunto de grande importância. Onde ele está? Lá nas docas. Farreando com meus batedores e assustando os peixes do rio. Ele está te aguardando ansiosamente. Ele parece um charme só. Vou encontrá-lo agora. Proteja os ouvidos. Ok. Pelo jeito, o cara é bem chato, mano. Caralho, nosso assentamento está muito grande, hein, mano. Olha, vai colocar uma decoração aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Da hora. Tá, vamos falar com ele aqui, mano. Ah, ele está ali. Tem uma opção ali também. Caramba. Talvez ache estranho, mas nossa boa conversa aqui me deu inspiração para um breve poema. Posso recitar? É claro, jovem Lorde. Me faça tremer. Ah, pois eu tentarei. O título é Ode a uma chama faminta. Outro escaldo vai nos acompanhar? Eu? Céus? Não, não, não sou um escaldo, não. Apenas um nobre, humilde, interessado em versos. Um amador, realmente. Posso continuar? Não vim julgar seus poemas, Lorde. Diga que veio ou beba seu hidromel. Sim, sim. Perdão. Venho aqui com a expectativa de conhecer Eivor, o grande guerreiro deste clã. Se tal audiência for possível. Todos os guerreiros do clã merecem canções ou sagas, Lorde. Por que Eivor? Basta dizer o nome dele para paralisar até a língua dos meus inimigos. Com um herói assim ao meu lado, eu nada temeria. Qual é o seu nome, Lorde? Eu sou Humwald. Filho leal do Lorde Humbert, o atual conde de Lincolnshire, que o deus o guarde e curie. Meu pai está doente. Em seu delírio, homens maus deturparam o juízo dele. Uma ordem secreta e poderosa, se houver verdade nos sussurros. Foi há um mês, sem qualquer aviso, que soldados mércios expulsaram de casa o seu único filho, eu. Eu não sei porquê, mas eu sei que meu pai nunca teria ordenado minha expulsão. Ser exilado da própria família é uma situação ruim. Alguém do seu clã poderia me acompanhar até Lincoln? Marche comigo pelos portões da cidade e me coloque outra vez aos pés do meu pai. Talvez possamos ajudar, mas vamos querer algo em troca. Uma aliança entre o nosso clã e o seu. Pois ela estará garantida. Meu pai é amigo dos daneses, apesar das guerras recentes. Sua melodia é triste, Humwald, de Lincolnshire. Um filho roubado da proteção do pai. Desesperado para provar sua honra. Até onde iria para resgatá-la? Há um fim sangrento? Sim. Eu vou me lançar ao calor da batalha para defender meu pai, seguro de que a nossa causa é justa. Tudo bem, jovem Lorde. Preciso atender ao meu clã agora. E quando eu estiver pronto, iremos até seu pai para corrigir as injustiças que você sofreu. Ah, então você é o chefe aqui? Eu já suspeitava mesmo. Deus te abençoe, Avon. Não te conduzirei em direção a um muro de escudos, mas haverá perigo. Quero que me prometa que seguirá minhas ordens à risca. Use e abuse de mim. Se chegarmos tão longe... Te esperarei em meu local de refúgio, Bottonstone, a nordeste. De lá poderemos sair de viagem para Lincoln. Adeus, menino Lorde. Boa viagem. Deus abençoe e guarde todos vocês. Receio que escoltarei aquele garoto à sua própria execução. Talvez assim ele se cale. Não, 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 não. É, estou falando sozinho, mano. Galera, quando chegar lá eu volto, beleza? Fui. Bem, galera, estou chegando aqui já no vilarejo. Caramba, hein, mano. Fica ali na frente já. Caramba, mano. É foda porque você vai andar pelo jogo e tem uns bandidos que ficam no meio do mato, mano. Um cabuzo a te ajudar. Cara, bem chato falar o real pra vocês. Então este é o refúgio do Humboldt. Nossa. Que belo refúgio, hein, mano. Humboldt. Quem é este estranho? Devon, venha. Sente-se. Pão e cerveja, cervejeira. Eu estava discutindo minha delicada situação com o Alphgar aqui. Prazer. Ele é um nobre como eu. Um dos firmes tens de Lincolnshire. O conceito de firme do Humboldt é uma caneca que não vira sozinho. Alphgar fez juramento de lealdade à minha família. A casa do Cisne Feroz. Com a sua força e influência dele, nós vamos livrar Lincolnshire da bandidagem que assola esta terra de uma vez por todas. Levaremos você até seu pai, Humboldt. Nada mais. Pois sim, Eivor. Com agilidade e afinco. Você é o eixo da minha roda. A faísca para o meu graveto. Humboldt. Seu pai está doente e seus inimigos detêm todas as vantagens possíveis. Você tem um plano ou eu vim até aqui para assistir você bebendo esse mijo? Claro. Acima de tudo, sou um homem de atitude. Pronto para pular, dançar e lutar. Escute. Vim para te escoltar até seu pai. Vamos agora ou eu vou embora. Ah, sim. Para Lincoln. Avante! Sim, mas com cautela. A estrada daqui até lá está cheia de bandidos que me querem morto. Não seja tonto. Um danês não vai te defender contra o exército da Mércia. Acho que está enganado, Alphgar. E aqui ele vai provar isso. Estou a fim de briga, seu cão da neve. Se vacilar, vou fritar a sua fuça pagã. Já viram uma águia de sangue, amigos saxões? Uma o quê? Águia de sangue. A ave bruta e gloriosa que vou tirar das suas entranhas. Primeiro, esmago suas costelas. Depois, puxo os pulmões e estico até virarem asas, para voarem ao seu paraíso o mais rápido possível. Jesus, pagão maldito! Que esperteza! Isso foi incrível! Foi como assistir a um capitão navegar nas águas turvas de um rio bravo! Eivor, preciso esvaziar a bexiga. Depois, partiremos em busca de novas aventuras! Você estará com um homem marcado ao seu lado. Ele está comigo. Vai ficar bem. Se um escriba anotasse todas as vezes que eu adverti aquele garoto besta, eu teria a maior biografia da história. Alphgar, o importunador de Lincolnshire. Sabia, mano. Um molde ficar perto? Onde foi que ele se meteu? Um molde está em apuros. Caramba, mano. Estou testando esse faquinha, mano. Bora, pixão. Vou deixar você me atacar, vai. Por ali! Não der nem graça. Vivo! Estou vivo! Misericórdia divina! Está machucado? Inacreditável! A batalha de Bottonstone agora será lembrada por anos! Alphgar, tivemos nossa primeira grande vitória. Romuald, está machucado? Nunca estive melhor, eu... Devemos ir para Lincoln o mais rápido possível. Sim, sim, você tem razão. Vamos partir. Que almas horríveis estão me perseguindo? Logo eu, o filho de um conde. Que idade minha crer que, como nobre, eu tinha algum prestígio junto ao clero e servos do condado? que motivo eles têm para me desonrar? Tá, vamos lá. Olhem, tem barcos ali. A gente poderia velejar até Lincoln, afundar os barcos inimigos pelo caminho. O que te disseram quando foi exilado pelos guardas? Ah, alguns absurdos. eu acordei gritando. Um homem me agarrou e disse que eu era um perigo para o meu pai. Ah, que bosta. Dois soldados mércios me amarraram e me levaram vendado até o rio Wash e deixaram claro. Repassa sua vida ou encare a morte em Lincoln Shire. Ao que se referiam? Ah, algum disparate sobre eu estar rezando pela morte dele. Sedento pela herança. cara, rolando uma treta bruta ali, mano. Vocês viram ali atrás, mano? Hunwald, eu não posso te ajudar sem saber toda a história. Você não guarda rancor? Cara, esse lobinho é rápido, hein? Essa é linda. cidade onde nasci. O caldeirão da minha presente amargura. Caramba. É, mano, acho que eu vou ter que descer. Desce comigo, enfião. Nós estamos em portagem. caramba, mano. Caramba, mano. Espera. Espera. Pronto. Pois, vai me bater, então venha. Esse esqueleto é fantástico. Deixa ele acertar de novo. Vai, fião, vou te dar uma chance. Falei pra vocês, essa esqueleto é fantástica, mano. Acho que é muito show quando você pode counterar o... Pronto. Bem, chegamos, mano. Humwald, graças a Deus, está vivo. Estou, meu caro Regenherr, de corpo e alma. Diga ao meu pai que seu filho retornou e pronto para a luta. Preciso conversar de imediato. Me desculpe, Lorde, mas seu pai foi levado. Levado? Quando? Semanas atrás, Lorde. E estava bem doente quando vieram buscá-lo. É só o que sei. Quem levou o conde? Foram soldados ou gente da igreja? Havia homens com espadas e também gente de batina. E uma curandeira, uma que muitas vezes foi convidada à casa. Galwina, uma das irmãs em que meu pai deposita muita fé. Ele ainda tem amigos em Lincoln. Isso é um bom sinal. O bispo Herifrit está entre eles. Ele ficou de vigília na câmara, cuidando das coisas na ausência do seu pai até ele voltar. Teremos problemas se formos lá, na câmara? Você se refere a soldados e afins? Sim. Apareceram muitos mais desde que o seu pai se afastou. Certo. Vamos achar uma entrada discreta, se possível. Ah, mano. Aquela história. Quem era aquele sujeito? Reagan, é? Ele é uma peça antiga da casa de minha família. Leal até o fim. Ele ajuda nos cuidados da casa e me conhece desde que eu era um pequeno no vizinho. Um sujeito simples, mas vai em cada moeda de prata. Bem, é aqui, mano. Lincoln parece ótimo para comerciantes. O mercado está recheado de coisas. Sim, realmente. Desde quando eu era criança, nunca nos faltou nada na casa do meu pai. De fato, o comércio aqui é bem grande, mano. Bem, quem aparecer aqui, vocês já sabem, né? É, eu vou ter que limpar aqui, senão ele não vem. Tem que eliminar os caras, senão ele não passa, mano. Chegamos. Ah, pior que morto. Devo relutantemente relatar o rumor de que você estaria perdido no norte, dormindo com um danês em uma fazenda esqualida. Não tenho paciência para insultos e rumores. Viemos falar com o Lorde Humbeort e nada mais. O Lorde Humbeort se ausentou. Ele não disse para onde, mas estou certo de que retornará em breve. Depois que a tempestade passar. O que isso significa? Que tempestade? Seu pai temia pela própria vida, Humboldt. Debilitado como está, ele não poderia se defender. Ainda mais contra um danês. Como ousa? Humboldt já teve encontros com a ponta de uma adaga essa semana. Só estou aqui para protegê-lo. Seu pai estava em meu sanatório por alguns dias e foi bem tratado. Mas partiu em segredo, é só o que sabemos. Em segredo? Estranho. Andar pelas sombras não é do feitio dele. Desculpe, Humboldt. Já o procuramos por toda parte, mas não o encontramos. Venha, Abadessa. Melhor deixarmos o jovem Lorde refrescar a cabeça. Não há nada mais que possamos dizer a ele. Cuide-se, meu jovem. Fique aqui dentro, onde estará mais seguro. Darei uma volta para ver o que descubro sobre seu pai. Se meu pai ficou internado no sanatório, as enfermeiras de lá talvez saibam de algo. Fale com ela se puder. Veja o que elas sabem. Já é, mano. Essa história está muito mal contada, hein? Vamos lá. O que vocês acham? Está muito mal contada essa história, mano. Vem, vamos lá, então. Bem, é bom que é pertinho daqui, mano. Então, dá para ir a pé bem de boa. O pai do Hornwald estava se recuperando aqui há pouco tempo. Alguém pode ter visto ele sair. Primeiro tinha um par deles, depois meia dúzia. Agora... Agora já perdi a conta. Quantos soldados mortos precisamos do sanatório? Por que motivo? Olha só. Ei, tem um carinha aqui. Você é a superiora daqui? Sou. E não me deixa confortável ver você carregando armas como um militar. Somos um sanatório, não um quartel. Já me bastavam esses varões de armadura vigiando o meu trabalho. E agora você? Não vim para fazer mal a você ou a quem você cuida. Só estou procurando pelo seu conde. Eu arriscaria o meu pescoço se dissesse algo. E se minha cabeça rolar, essa gente doente vai me seguir para o túmulo. O seu conde concordaria. Quanto antes eu encontrá-lo, mais rápido esses guardas vão embora do seu sanatório. Ficaria feliz. Nosso Lorde estava enfermo aqui e piorando apesar dos nossos cuidados. Daí, contrariando minhas instruções, alguns guardas o retiraram. Eu ouvi eles falando algo sobre um balneário. Não tem balneário em funcionamento em Lincoln. Imagino que eles falam das ruínas ao sul daqui. Teto das muralhas ao leste. As ruínas que ficam ao sul daqui. Irei lá. Obrigado. Rezo que o encontre. Ele precisa de cuidados urgentes. Ok, mano. Interessante ela falar isso para a gente. Bem, tinha... Tinha mais um lugar, mano. Casa de banho. Vamos lá. Caramba, quando eu falo casa de banho em Assassin's Creed, mano. Eu penso muito numa cena do Origins épica demais. Tem muita guarda aqui mesmo, mano. Deixa eu matar esses caras aqui. Pronto. Vai com Deus. Bom, dá para andar em paz que tem guarda, mano. Bem, fica ali embaixo, mano. Foi por riso deixar os povos pérsicos usarem os túneis, se quer a gente serião. E a gente tinha escolha. Pelo menos assim não nos enchem o saco. Eles mataram alguém do meio deles. Por que não partiram nossas cabeças ao meio também? Por que eles têm medo de mim, viu? Ninguém nos faz desculpa. Por que eles têm medo de mim? Por que eles têm medo de mim? Filha da mãe, mano. Curtiu? Olha o grandão aqui. Também, grandão. Nossa, muito duro essa animação. Eu acho muito duro essa animação, mano Tá, mano, pelo jeito É aqui embaixo, hein Eita Se me virem, não vai ser Esses túneis são profundos O conde fugiu pra um esconderijo Debaixo de Lincoln Tá, vamos continuar aqui nessa exploração Não sei se vai dar boa não, hein, galera Já vou avisando É, pelo jeito a gente tá indo certo, ó Tem mais um pouco de soldado ali na frente Tem mais versos perambulando pelas nossas rodas Tentar fazendo stealth, galera Se caso não dê, beleza Mas o que dá, a gente vai Caramba Eu acertei, mano, caramba Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ah, eu já vim aqui, mano Já saquei tudo aqui Tá, muito obrigado Tem mais alguém Tem Olha que vagabundo, mano Essa foquinha é boa, mano, é bem rápida Pronto, pegar um pouco Ah, aí, eu acho que... Ah, não Bem, eu acho que a gente tá indo certo, mano É, creio que estamos mesmo, mano Ponte de Ronin Mag Aconteceu uma briga aqui Pelo quê? Uma luta violenta entre nobres e bandidos Os bandidos não se saíram muito bem Deu pra ver O manto de um nobre Com a figura de um cisne Parece que o conde passou por aqui Vem, tem mais coisa ali pra gente, ó Ué, é de ferrar isso, hein, mano A chave tá ali embaixo, mano Será que tá pra pegar? Embaixo da cachoeira? Não sei de uma porta solitária Que adoraria conhecer esta chave Cara, que bonito o local, né, mano Caramba Eu sempre falo aqui O Ubisoft tem que caprichar muito no cenário, mano Muito, muito, muito Oi, oi, oi Olha isso, que bugado Tá, chamar a chave Vamos lá, usar na porta A quantia é considerável que me leva a pensar Que eles devem ter algo grande de valor Da Lucian Nobre Saxão pagou os bandidos Para passar livremente por esses túneis Seguindo em direção ao castelo de Bolinbrock Nobres Mércios negociaram com bandidos Molharam as mãos deles em troca de passagem pelas cavernas Quando chegou a hora Os bandidos emboscaram os nobres Mas não acabou bem para os bandidos Durante a luta O manto do conde foi arrancado Mas ele fugiu rumo ao castelo de Bolinbrock No leste É a melhor pista que tem Eu acho que é a melhor pista E eu acho que é a pista certa, hein, mano Se a mulher falou que ele já foi para o castelo Eu acho que É isso aí Não sei por aqui, né Então a gente vai se molhar, hein Tá, deixa eu ver, então Agora a gente vai ter que ir lá para o castelo, né Isto Seguinte, galera 500 metros Quando chegar próximo eu volto, beleza Bem, galera Eu estou chegando aqui próximo ao castelo já Estou no caminho praticamente, né Uou No local gigante, mano Tá, como sempre A gente vai pela porta da frente Né Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor Como é o jogo Eu não estou muito afim de arredar o pé, não, mano Eu vou É que se não eles chamam os guardas, aí fica mais punk ainda para fazer, mano Então é melhor fazer isso, mano Ah, deixa eu usar essa metranca aqui, mano Ah, ele está aqui do meu lado, nossa Sai, 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 sai Vai, joga essa lança aí, fio Não tem que ir para lá, na verdade Olha isso, galera O cara é um viking god, mano Tá, é por aqui, mano Nossa, sensacionalização, meu amigo Vou pegar esse guardão aqui agora, mano Olha lá Cara, como você me pegou? Toma Toma Temos a misericórdia de Cristo É por aqui mesmo A torre de homenagem está bem vigiada Bem, a porta tem um cisne, não vai ser à tona Eita Pronto, milhorte Tudo preparado Podemos começar nosso banho? Hã? Quem está aí? Bem-vindo, forasteiro Você veio para homenagear nosso lorde, o conde? O tempo para conversar com o seu conde já se acabou Mas ele ainda é uma boa companhia Fui instruída a dar banho nele e preparar sua acomodação Instruída por quê? Soldados Ele tentou resistir quando trouxeram aqui Fiz o possível para ele se sentir confortável Até Ele nos deixar Humorg merece saber o que aconteceu com o pai Ele tem direito à herança E merece uma chance de se tornar o próximo conde Tudo a seu tempo, imagino eu Não, agora Quando os guardas o deixaram aos meus cuidados Disseram para guardar segredo Até que fosse chegada a hora Quando perguntei quem deu as ordens Eles me bateram Eu contaria mais se soubesse O que já vi me serve Mas Rumwald vai querer provas Claro Fique à vontade para examinar seus pertences Eu só não sei bem qual será o objeto ideal para sua intenção Eu vou encontrar Tá, procure provas Uma caixa com roupas mofadas E um broche com um brasão A casa do Cisne Feroz Isso vai servir Vou levar o broche para Rumwald em Lincoln Tomara que o pobre rapaz aguente essa má notícia Ervas e frutos secos Triturados para virar pó O período entre o falecimento do meu Lorde e o enterro é mais longo que o normal Meu Lorde precisa manter as aparências para os ritos Que bizarro, mano Eu não sei o que é isso E prefiro não perguntar Sim Pensei igual Perturbador Nojento Cheio de cocô de rato Até na morte Meu Lorde é amigo de todas as criaturas de Deus Cuide-se Você também Vou levá-lo até a crípta de sua família Nathlehan Dentro de Lincoln Lá você vai descansar com seus antepassados Os grandes e gloriosos reis da antiga Lince Por favor Não profane nosso Lorde Sou um danês Não brinco com a morte Bizarro, mano Que bizarro, hein, galera Que bizarro Que bizarro Caralho, quantas riquezas que tem aqui, mano Eu pensei que era a porta Caramba Dente e bola de couro Ok, vou embora Seguinte, galera Quando chegar próximo da missão, lá eu volto, beleza? Fui Bem, galera, escolhi um ponto de teleporte rápido aqui, né? Melhor é ter no capuz aqui Sim, a gente chega mais rápido na missão, né? E os guardas aqui já estão mortos, né? A gente matou eles no começo Mas é o que acontece E aí, Invor Novidades? Seu pai está morto Espere, como? A insígnia da casa de Humbert Encontrei perto do corpo dele Não Não, não pode ser Ele era forte Um pilar de Lincolnshire Não pode ter nos deixado Ele, ele Ah, meu pobre menino Eu sinto muito Eu sou um homem, Atchah Você ouviu? Eu sou um homem E filho do meu pai Não se esqueça Um filho perder seu pai É sempre motivo de tristeza Mas o condado de vocês perdeu um líder Isso é motivo de preocupação E até de guerra Sinto muito, Hunwald Já pedi que um padre realizasse os últimos ritos quando seu pai desapareceu O quê? Eu não falei antes porque Eu pensei que um milagre podia tê-lo mantido vivo Você mentiu pra mim Seu bobinho sonso e chorão Você nunca vai crescer? Deus tem a piedade daquela mulher Ela tinha que ter dito algo Ela tinha a obrigação de dizer Hunwald era o filho de um conde Ele vai assumir a posição do pai? O título não é hereditário Mas ele pode pleitear o cargo a uma assembleia O rei Cheilow precisa ratificar a decisão Explique como funciona essa assembleia A assembleia é uma reunião de mortes De tempos em tempos ela delibera os rumos do condado Minha intenção sempre foi convocar uma assembleia Mas com nossos problemas em Lincoln e os assaltos Nós caímos em um ciclo de acomodamento Alguém no condado quer matar Hunwald Se eu tiver que trazer um exército pra ele não virar alvo nessa reunião Eu vou A assembleia é legítima e temente a Deus Hunwald estará seguro e você também Além do Hunwald Quem mais vai concorrer ao posto de conde? Se me permite a audácia Eu gostaria de oferecer meu nome Sob meus cuidados O condado teve alguma paz no último mês Também vou me candidatar Minha família mora nesta terra há muito tempo E me orgulho de dizer que firmei uma boa amizade com os daneses do norte Ótimo Meus padres anunciarão a assembleia em todo o condado Vamos nos congregar em alguns dias Visite minha casa, Eva Tenho uma coisa pra você Acho que é algo que você vai gostar Arranjarei um tempo Teivor Queria uma palavra com você A palavra é Cristo ou pagão? Ah Lamento muito a minha falta de bons modos quando nos conhecemos Não tratei você como Deus nos manda Com bondade e amor O amor é um sentimento difícil de reger Sim, de fato De qualquer forma, obrigado por dar um fim a este mistério Espero nos vermos na assembleia Se a morte de Hunbeord não é mais segredo Talvez os inimigos de Hunwald voltem a agir Melhor eu me encontrá-lo antes Atia foi consolado Tem que segui-la Tá, mano Múltiplas missões obtidas Vamos ver que esse carinha pediu pra gente ir lá na casa dele, né, mano? Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que ele quer Vou deixar chegar lá e eu volto, galera, beleza? Vamos ver, galera, estamos chegando aqui próximo do condado do Alph... Alphgar O nome do cara, né? Ah, Alphgar Nome estranho Ele pediu pra gente ir na casa dele Que ele tinha uma coisa pra dar pra gente Então vamos ver o que é Fala então aí, velho Bem-vindo às minhas terras, velho amigo Tem Alphgar É um quinhão de terra impressionante esse seu Se é, com frequência me perco nadando para minha ilha neste imenso mar de trigo De fato é abastado em terras e safras Que coragem ostentar suas riquezas dessa colina solitária Não é coragem, é confiança Confio que o respeito que conquistei afasta daneses e sacções da tentação Da última vez que nos falamos, você disse que tinha algo a me mostrar O que era? Ah, é mesmo? Observe Este belo espécime pertenceu ao nosso caro conde Humbeort Antes de sua morte precoce Ele a deixou aqui na nossa última caçada Quero que fique com ela É uma arma bonita, muito bem feita Obrigado Sabia que iria gostar Ora, pegue a arma e chegue mais Planejei uma caçada emocionante para nós dois Deixemos política e assembleias de lado Vamos nos regalar com os frutos da minha terra Vamos caçar ou colher frutas? Ambos, se quiser O seu desejo é uma ordem Sou generoso com a minha produção, você verá Para ser franco, Weivor, faz semanas que um urso atormenta minhas terras Preciso me livrar dele, nem que seja para evitar uma tragédia Você me trouxe aqui para caçar um urso? Sim, e fico felicíssimo que tenha vindo Desconfio que você, mais que ninguém, saiba que tem um tutano para governar o condado Apesar de sua linhagem real estar praticamente encerrada O povo daqui segue cheio de vida e esperança Hoje, porém, o condado define Precisa de sangue novo no Leme Como eu Sinto muito Eu sou sangue novo, por definição Talvez eu devesse me candidatar a conde Olha ele aí, rumor ass Contundente como o martelo, hein? Igual ao martelo do seu... Seu Deus do Trovão Eu esqueci qual é o nome Continue Eu estou dizendo que gosto da companhia de sua gente Ou de gente como você Do pouco que eu conheço Não ligo para o que dizem Herifrit, Rumwald e outros tolos risultos Vocês daneses são gente muito boa Nem um pouco boas Que gentileza a sua Eu me lembro da chegada dos daneses Não faz tanto tempo Vamos caçar, Alfgar Ou está esperando que eu transe seu cabelo? Vamos caçar, é claro A toca do urso deve estar perto Hum, estranho, mano Ah, Grimm, meu velho amigo Que maravilha vê-lo aqui Que surpresa agradável Surpresa? Eu vim a pedir do seu Ah, sim E como vai Grimsby? E como estão os demais daneses? Não posso falar por todos Mas estou bem E doido para caçar Como me prometeu na mensagem que recebi de manhã É verdade, que bom Por falar em daneses Quero lhe apresentar Eivor Talvez já se conheçam Sendo ambos daneses Sou norueguês, na verdade Bastava perguntar Prazer, Grimm Sua companhia me alegra Olá, Eivor Ele também te atraiu com a promessa de uma caçada? Ele... Sim, uma caça-urso Nosso único propósito aqui é esse Caçar Eu juro Tem uma caverna no topo da colina É bem propícia para uma toca Se a pera é enorme Como Alphiker alega Vamos precisar de três pessoas para abatê-la Eu topo Um novo casaco de pele Que tal? Hum, cara Esse cara aqui Tá bem estranho Bem estranho, né galera? Esse cara aqui Estamos na soleira da toca de uma fera Disso não há dúvida Isso não é um curso Lobos Ué, mano Ué, filhão, você tá indo onde? O ato tá real É fumaça É fumaça Vamos lá Vamos lá Mas esse cara aqui tá bem estranho, mano O que vocês acham, mano? Ele tá muito estranho Eu acho que ele não gosta dos daneses, sabe? Me vejam por aqui Onde está lá? Onde está? Caramba, que da hora? Caramba, que da hora? Eita, peguei fogo, mano Eu preciso matar esses caras aqui também, será? Caramba, que porra é essa aqui, mano? Não é, rapaziada? Os homens que queriam queimá-lo morreram Vamos apagar os incêndios Vamos Que estranho Um mar de cinzas Obrigado, Eivor, por fazer o que podia Você é um homem de posses, Álfida Vai se reerguer Sem dúvida Mas pensar na trabalheira me desanima Senhor, que estás no céu? O urso voltou Caramba Chuma, seu animal! Chuma! Você não vai mais me incomodar Álfida, cuidado! Pronto Pronto Pronto, você viu? Eu não prometi uma caçada emocionante? Brilhante Simplesmente brilhante Tá Nossa, mãe Que merda que aconteceu, hein, mano? Puxa em missões aqui Agora a gente vai nessa Essa aqui, essa Acha O nome da mulher é Acha, mano E bora lá, mano Acha, onde está Homeworld? Tentei oferecer consolo, mas ele não quis Eu amo aquele menino Eu amo aquele menino Mas temo o que aconteceria se ele assumisse o título do pai Ele é frágil e disperso Vi ele cavalgando ao norte pela estrada romana Uma velha e grande árvore onde ele passava tempo com o pai, imagino Pumont te amava como se fosse da família dele E você mentiu? Eu estava tentando protegê-lo do meu jeito Oh, santo Coteberto, dá-me forças Juras de cerveja dão mais resultados que suas orações Tá, ok A gente vai ter que ir lá, mano Vamos lá 900 metros, vai dar uma Uma boa ida Vem galera, creio que estou bem perto Oh, caramba, hein, mano Que eu estou bem perto já 200 metros é bem perto, tá? Dê uma olhada, Sunni Tá, mais ali na frente Bem mais ali na frente Ah, deve ser aquela árvore gigante ali, a bonita Com certeza Ah, esse bosque É o milagre dos dias que nós passamos aqui juntos Hein, vôr Mas que belíssima surpresa Aceitaria beber comigo? Homeworld Venha Seis-se-se Fique comigo e contemple Com-pe-ple-pe Contemple A paisagem Calma, Homeworld Lincolnshire está cheia de homens que pagariam para ver sua cabeça em uma estaca Bom, que eles esperem um pouco Não se alimente da dor Não se alimente da dor Nem se entregue à tristeza Mas deixe o amor dolorido ser o brilho dos seus olhos E levar você ao triunfo Ah, você falou bonito Meu pai teria gostado tanto de você Ele gostava de todos que sabiam empunhar uma espada e falar bem em verso Ele tinha um grande coração e amava seu povo Eu também teria gostado dele Eu e ele viemos passear bastante aqui Ele me levava para caçar E eu só conseguia pegar as coisinhas mais miseráveis possíveis Isso quando eu pegava algo Eu era um péssimo caçador Mas ele sempre dizia que tinha orgulho Todas as vezes Um brinde Para o seu pai, Lord Humbeort de Lincolnshire A morte foi apagando-o deste mundo Mas vivo ele era tão firme quanto esta árvore Um velho e sábio carvalho E daí o meu pai disse É o bode certo Mas esse é o buraco errado A minha sua âmbora ama essa Ela tem um ótimo senso de humor Ah, a minha amada Meu pai teria gostado dela Certo A sua daneza amada Parece adorável Até demais para ser verdade Quer saber? Devíamos ir lá visitá-la Podemos ir até Brinsby Grinsby Sim, sim Não há tempo a perder Vá na frente Nada como beber Caralho Para afastar os problemas E esvaziar o estômago Antes que eu me esqueça, Hornwold Falei com Alfgar antes de vir Ele me presenteou com uma arma do seu pai Devo estranhar? Não sei Eles caçavam juntos com frequência Não é de se estranhar que ele tenha algo que foi do meu pai Não quer guardar para você como um Memento Mori? Não, não É um presente mais adequado a você Sou de falar Não de lutar Agora venha E desfrute do esplendor do meu condado Os saxões e seu esplendor nanico Vocês nunca viram montanhas, não é? Ou fiódes profundos como a machadada de um gigante Nem cachoeiras imponentes soltando vapor em pleno inverno Neve brilhando como um manto de joias Isso é esplendor Se sua terra é tão esplendorosa Por que vieram à Inglaterra, então? Não se pode plantar em um manto de joias Isso é verdade Eu admito que o campo de vocês é de tirar o fôlego Isso é verdade Eu amo esta terra E se eu seguir os passos de meu pai Jurarei solenemente protegê-la Sei que muitos me consideram tolo, inexperiente Mas peço que me... O que foi isso? Avisei, Vot Ninguém avisou a elas que hoje é dia de luto? Silêncio Espere Tem alguma coisa errada Vou encontrar o problema antes que ele nos encontre Olha só Lute, Runworld! Já! Cara, teijera Quero aqui, mano Oh, aí está pouco Muito, mano Ai mano, pegaram ele, sério mesmo Não vai aguentar Não vai aguentar Não vão morrer Desmataram ele ali Deus não nos deixará perder O que mais que tá tirando em mim, mano? Ah, deixa eu pegar esse cara aqui, peraí Já é a segunda tentativa de matá-lo, Homeworld E o segundo fracasso Tivemos sorte, mas se não tomar cuidado, eles conseguirão Alguém em Mércia quer sua cabeça E vai matar qualquer um que estiver no caminho Sim, até minha querida Swambrow, minha amada Vamos fugir, depressa Estou falando sério, Homeworld Tá me ouvindo? Em alto e bom som Venha Ah, malandro Homeworld, tem certeza de que aqui é seguro? É o lugar mais seguro do condado Aqui estou eu Com a chance de ser bonde Mas ainda precisando provar meu valor A você, ao condado, a ela Sem minha amada Eu não consigo fazer nada Você me fez enxergar O quanto eu a tenho negligenciado Nesse meu estupor letal Essa eu quero ver pessoalmente Até travou, mano Caramba Cara, eu tô achando que esse carinha vai morrer ainda, mano Tipo assim, eu não queria, né? Mas acho que ele vai morrer Puta, que pariu Acho que ele não Ele bugou e não pegou o cavalo, sabe? Ai, ai Vai ficar numa lentidão, isso Ouro? Que pena de corvo Sobe no cavalo Aí, fião Ah, meu Deus Já aconteceu isso Duas vezes Nesse Assassin's Creed, mano De o carinha bugar E não pegar o cavalo E a pé E eu ficar Ali só Olhando Gringsby Ah, mano Vai pra Põe que pena Não vou ficar andando de cavalo, não Incompensa, na verdade Ah, graças a Deus Ela está aí Pelo jeito é aquela mulher Pair da estátua, né? Humboldt Achei que tinha morrido Por que não mandou notícias? Quanto tempo, minha pequena joia Peço mil perdões por isso Estou bem, meu amor Murchei sem você Mas não desisti Está acompanhado? Ah, é com prazer que lhe apresento Eivor Do clã do corvo Olá, Eivor É um prazer te conhecer O prazer é meu, Swambrough Duvidei das histórias de Humboldt Mas você existe Surpreso em ver uma danesa ao lado dele? Até que não Me surpreende é ver você com o saxão Humboldt parece cativar todo tipo de gente Eivor está me ajudando a procurar meu pai Infelizmente, nós não tivemos sucesso O que aconteceu? Meu pai morreu De uma doença cruel, aparentemente Depois, foi levado a um porão para o enterro Ai, meu amor, sinto muito E alguém no seu condado quer mandar Humboldt para a cova Logo atrás da do pai Eles que tentem Eu corto suas gargantas Em breve haverá uma assembleia Humboldt deve ficar aqui até a hora de comparecer E se eu largasse tudo, meu amor? Esquecesse o cargo de meu pai? E se eu ficasse aqui com você? Só nós dois? Humboldt, não O condado precisa ser governado com coragem e compaixão Siga os passos de seu pai e governe como ele governou Se te falta força, ela está em Swambrow Ouça o conselho dela Sim Se alguém é capaz de me animar antes da assembleia É você, meu amor Entre e descanse esses ossos, meu amado Cuide-se, Avor E obrigada De olho nesse aí Já vieram atrás dele mais de uma vez Minha espada vai mantê-lo vivo Eu não duvido A assembleia começará em breve Vou voltar a Lincoln para acompanhar o resultado É galera, vamos lá então para Lincoln Viu o que vai dar, mano Vem galera, teleporte rápido Show de bola Caramba, mano Por que que tá travando assim, mano? Segunda vez já É complicado jogar assim Vamos lá Atia, está tudo pronto? A assembleia começará daqui a pouco Irá conosco, Avor Sua presença nos confortaria Sim, estou curioso para ver essa tal assembleia Vou junto E a votação, Abadesa Doze lordes capacitados de Lincolnshire Já deram seus votos Mas deu empate Foram quatro votos para cada homem Cabe a você agora desfazer o impasse Eu? Por ordem de quem? Você conquistou a confiança dos três candidatos Até nosso bispo acabou se afeiçoando A sua firmeza de caráter Alfgar e Humwald foram atacados E seu bispo continua temeroso Está claro que alguém quer pôr um fim nisso Bem que tentaram Mas não conseguiram Graças a Deus Eu os protegi Não seu Deus Caramba, mano O que tem a ver o diabo? Uma beleza Vamos ver aqui Grim, que bom revê-lo Bom te ver, Drenge Parece que a Britânia está se habituando à ideia de daneses emboscando seu litoral De que lado está nessa disputa, Grim? Alfgar é seu amigo, não é? É Meu amigo é um homem de bem Mas meu voto vai para o bispo O bispo? Que estratégia estranha Os cristãos são bastante persuasivos Tem tamanho afã em evitar uma briga Que concordam com quase tudo que um danês diga O bispo seria uma aliança boa, né, mano? Boa noite, Alfgar Eivor, espero não ser inadequado pedir o seu apoio Mas preciso Essa votação está acirrada demais É uma escolha difícil, Alfgar Saiba que não a farei levianamente Ótimo Mas falando francamente Eu sou o homem que irá liderar Lincolnshire Para o progresso e a vitória Não questiono suas convicções, senhor Hum, esse cara não vai votar não, mano Filha da puta Como está, Lorde? Ouvi direito Você veio mesmo nos livrar desse entrada Sim, Lorde Algum conselho antes de eu votar? O Lorde Humbeard Era ousado e honesto Embora imprudente Vejo as mesmas qualidades no seu filho Portanto, estou com Humwald Você é assistente do rei Cheywolf, não? Sim O rei manda seu carinho e apoio Seja o que for que aconteça aqui Terá a sua bênção Ele aprende rápido Um bom homem Deixa eu falar com o bispo aqui Bispo Sob minha orientação Esse condado está se reerguendo De uma década sem lei Deus sabe o amor que sinto Pelo povo de Lincolnshire Agora rezo para que ele guie Sua mão de acordo Que aposta, bispo Louco bastante para funcionar Bom Eu agradeço Mesmo assim Que Deus acompanhe você Como vai, Lorde? Faço preces e tenho força de vontade, Eivor Se como de for Trarei alegria ao contado Uma boa liderança é mais do que agradar a todos É preciso ter força e sabedoria para assumir riscos Claro, claro Força E sabedoria E coragem E todas essas coisas Eu me levarei acima do musgo da mediocridade Não tema Que bom saber Ah, mano Ele é meio imaturo Mas eu vou votar nele, cara Eu acho que aquele bispo lá Vai ser bem pau no rabo Também E aquele outro ali Aquele cara ali Pau no rabo, mano Mas esse aqui também Eu acho que É uma boa opção, cara Mas eu vou votar no carinha ali, vai Três homens Três futuros possíveis Qual desses tristes fantoches dançará melhor quando os convocar? Não é por mim que deposito esta pedra, mas pelo meu clã Quem nos atenderá melhor num momento de necessidade? Não se pode ter certeza do seu lugar no coração de alguém Escolha apenas por si Os três têm pontos fortes e fracos Humboldt não é o mais astuto ou inteligente Mas tem coração e espírito Ambos socorrem em momentos difíceis O bispo sabe ser inflexível e chafurda em devoção cristã Mas é o mais sábio dos três E já provou seu valor Embora manchado por arrogância Alphgar é competente e abastado O bispo sabe ser inflexível e chafurda em devoção cristã Mas é o mais sábio dos três E já provou seu valor Ele pode ser o mais sábio, mas ele pode ser o mais pau no rabo também Então eu acho que vou botar no dois mesmo Humboldt não é o mais astuto ou inteligente Mas tem coração e espírito Ambos socorrem em momentos difíceis Lidere seu condado com orgulho Cisne feroz Está decretada por esta assembleia legítima Que o conde de Lincolnshire será Filho do querido e falecido Lord Humboldt Lord Humboldt de Lincolnshire Eu... Eu não sei o que dizer Eu agradeço profunda, louca e humildemente O que mais posso dizer? O que mais posso dizer? Eu... Eu não sei Sinto falta do meu pai Preferiria vê-lo aqui do que... Bom, farei o meu melhor Por cada um de vocês Ergamos nossas bebidas Um brinde ao nosso novo conde Como todos sabem A decisão desta assembleia Não é definitiva Mas um aconselhamento Agora cabe ao nosso ungido rei Rei Chewolf Ratificar a nossa escolha Com isso não temos que nos preocupar Chewolf é aliado de sanções e daneses E com certeza provará os resultados Nosso bom e nobre amigo, Athelsbrid Uma podridão imensa Tomou conta do condado Uma doença para a qual só uma cura Nossa graça O que é isso? Dobre-se Lincolnshire Levanta-se Pela glória dos anciões Não deixem ninguém vivo Nossa, mano Alist, um morto Mãe do céu Ultra-batalha Que filha da mãe, galera Eu sabia que aquele bispo estava muito Tava muito filha da mãe, na verdade É assim que seu deus recebe um novo conde? Você vem sempre aqui Caramba, mano Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Tá um ou dois? Visto caramba, olha Qual é o objetivo dele? Que bug, mano Esse se foi Encontre quem ainda respira Lustre o traseiro, Homeworld A cadeira de conde é sua Como conselheiro de guerra Sugiro capturar esse homicida Ele não está longe Melhor enterrar nossos mortos, não? É você quem deve decidir isso, conde Sim, claro Enterramos os mortos Depois organizamos um firt Estou sem palavras Um clérigo que é fidedigno Eu rezarei por esses mártires E cuidarei dos feridos Até o último homem se levantar Fique bem, Acha Igualmente, Igor Que Deus ou Ou os deuses Te protejam Tá, galera Pelo jeito a gente vai ter que Caramba Caramba, por que que está travando, mano? Caramba É ruim jogar no PC por causa disso, mano Tá, falta a última missão, acho, né? Acho que é a última essa Vamos lá Tá, galera Estamos chegando aqui perto do Do Lorde Homes, o que? Falei com o novo conde Vamos lá Caralho Anda, porra Em plena luz do dia Que notícias, Homeworld? Descobrimos que Herifrit partiu para o Forte de Ancaster Depois do massacre Reuni um firt lá Um bem grande, na verdade Eles aguardam suas ordens ansiosamente, Eivor Quer dizer, suas ordens, conde? Ah, sim Isso mesmo Minhas ordens Que são... Que são quais, exatamente? Como saber? Vá comigo ao acampamento e descobriremos juntos Herifrit era amigo de meu pai Sempre tive carinho por ele Vamos lá Eu não entendo o que aconteceu Ele invocou o nome de uma ordem antiga Antes de seus homens atacarem Sei exatamente o que aconteceu Mesmo? Não é o momento pra isso Isso ocasionará um movimento de repulsa Em todas as paróquias de Mércia Herifrit é uma mancha nova E horrenda no bispado Seu Cristo era um homem interessante Um tanto leniente O mais estranho É que conheci poucos cristãos como ele Eivor hoje foi uma bênção Apesar de tudo Agora sei que o espírito de meu pai ainda está comigo Graças a você que sei disso Quando cantarem canções Sobre o dia que Lincolnshire foi salva Seu nome reverberará em cada estrope Não se precipite, Hornwald Um verso ainda não foi cantado O alvoroço da batalha se segue Vocês pagãos e seu apetite por batalha Não compartilhe disso Me preocupo com que banquete diabólico o bispo nos reserva Não se preocupem com o bispo desprezível Com Eivor ao nosso lado Ele virará a ração rapidinho Como Atia reagiu a tudo isso Ela e Herbitte eram próximos Ela deve sentir como se o próprio diabo tivesse atacado seu monastério Pobrezinha Conversamos brevemente Somos os homens de Lincolnshire Lembrem-se Um homem que deveria ser Ali é o acampamento Em breve o Fird estará pronto Nosso guerreiro chegou Os Firds estão prontos para lutar Caudilho, Eivor Podemos vencer essa luta com os homens que vê reunidos aqui? Se lutarem com a bravura do dobro de homens É possível E há lugar na sua Valhalla Para um cisne feroz? Claro Ponha seu glorioso estandarte ao vento Tudo pronto, então? Atacamos agora Prepare o Fird A primeira tarefa é abrir caminho na muralha Então lidamos com as tropas lá dentro Ali é o acampamento Comigo, guerreiros sagrados de Lincolnshire Vamos lá O melhor jeito de invadir aqui É com um ariete Eu vou dar uma ajuda Não tem nem espaço, mano Deixa eu ir na frente, mano Porque se eu ir na frente, mano Consigo Olha lá Consigo abrir Beleza Obrigado Cara, ele já caiu, mano Filha da mãe Filha da mãe E aí Aí, porra! Onde é que é? Eu sou! Eu sou! Aí! Eu preciso abrir essa porta, mano! Passar pela palhaçada! Uma explosão, resolvi! Ou posso tentar usar um Springer? Ali! Vai continuar no doido! Deixa eu pegar isso aqui, mano! Acho que vai dar bom, hein! Vambora, vambora! Ah, eu odeio essas partes! Não que eu odeio, né? Mas é meio chatinho! Fumou! Na retraguarda! Eu cheguei ele! Agradeço, cara! Agradeço, cara! Aqui! Oh! Oh! Tem golinhos aqui, mano! Ai! Cê morreu! Caiu lá embaixo, mano! Vambora! Você! Aponte para o Bispo! Ninguém mais precisa morrer hoje! Ele... Ele... Ele está na capela! Se escondendo! Covarde, escabroso! Que ninguém saia da igreja sem enfrentar seu juízo! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Deve haver barras do outro lado! Filha da mãe, mano! 2-0, né, mano? Ai, filha da mãe, cara Porra, procurando a entrada aqui Cuidado aí, conde Ah, que merda, hein, mano Entrega, senhor, por favor A batalha está perdida Que aí, conde Pra dizer bispo Tira as três portas abertas aqui Pronto Morri no dia em que me escondi nessas vestes Nessa cruz Para levar a luz da minha ordem a mais pessoas Me rebaixei Rastejei até o topo dessa religião comum Cheia de homens comuns Eu devia ter vivido como os anciões É a estupidez humana, Herifrid Chafordamos nos fracassos como porquinhos num chiqueiro Devia ter aprendido a gostar disso Do que foi aqui, ali? Venite, adoremos et ada talata meru Erite-se pedem Du-se-t vos interrem e promisa Ok, mano Cara, tem que ir aonde, mano Tem alguma coisa aqui, mano O Atahel Como é que tinha, mano? Peguei alguma charpa, alguma coisa, mano Mas tá feito O bispo está morto? Sangrou pouco e falou demais Agora ele se foi Não sentirei sua falta Mas Atah precisará de um tempo Lutou bem, cisne feroz Ganhou umas cicatrizes na sua pança hoje É, mas elas vão sarar Mais fortes do que antes Lincolnshire é sua, conde A luta mais difícil começa agora O alvoroço da batalha ainda treme em meu corpo Acho que agora sei o que significa ser um líder Ótimo Se me permite, queria um favor Diga Como conde, minha vida pode ser perigosa Por um tempo, ao menos Permitiria que minha Swambrow se refugiasse no seu assentamento? Pelo menos até eu sentir que o perigo passou Claro, seria um prazer Obrigado, meu furioso escandinavo Os salões do meu condado parecerão vazios Sem você andando por aí Nossos povos estão unidos agora Temos que cuidar um do outro Eu sou terrível com despedidas Serve por hora Bem, parece que o vento me chama até Hunvi É melhor contar a elas boas novas Ok, vamos falar com a Hunvi Vamos lá Bem galera, vamos falar com a Hunvi Já voltei aqui para o meu assentamento Lincolnshire é a nossa aliada Que maravilha E quem é nosso aliado lá? O menino Hunwald é o novo conde de Lincolnshire E ele declarou sua aliança a nós Aquele barulhento virou conde? Bom, se algum dia quiser pedir ajuda é só berrar E ok, mano Acho que dá para a gente fazer mais alguma coisinha aqui nesse vídeo Rapidão Vamos vir aqui rapidinho, mano Deixa eu ver Nossa, tem a fazenda de gado que a gente aumenta E a fazenda de cereal Vamos lá na fazenda de cereal rapidão Só que antes, né? Colocar uma estátua de cavalo aqui Não pergunte por que Só vou colocar E vamos melhorar A fazenda de cereal Bem, eu coloquei alguma coisa aqui? Não, né? Nossa Deixar nada Deixar isso aí, mano Vamos lá 1200 Nossa Ah, eu tenho que dar para construir dois, mano Pera aí, então Cara, por que que eu vou fortificar? É tipo, fortificar isso aí, né, mano? Mas tipo, é muito, velho Olha os meus Ó, tem uma ali, ó Casa não sei do que, mano Vamos lá naquela casa não sei do que ali Pera aí Coloca alguma coisa aqui também, mano Deixa esse negócio soltando fogo ali em cima, mano Cadê, mano? Vamos fazer aquela casa ali E aí, amor É a Swamborow Olá Olha aquela mulher, mano Swamborow, você conseguiu Sim Preciso mandar uma carta para o Hunwald te avisando Você sabe como ele fica inquieto comigo Ele sente sua falta, isso é fato Mas como conde Não pode se dar ao luxo de deixar sua dor o derrotar Rezo para que ele se saia bem Eu o amo Mas me preocupo que o fardo seja pesado demais Ele vai ficar bem Tenho o coração de um líder Agora venha Acomode-se E aproveite seu novo lar Tá, e tem um lugar para fazer aqui Casa de Hunwaldis Hunwald Eu vou fazer essa porra, mano Caralho Caralho Caramba, velho Filha da mãe Olha lá, entrou dentro da casa do cara ali, mano Vai, de gabundo Me deixa chifrado e saiu Acho que não tem mais nada Acho que não Moro por enquanto, não Galera, é o seguinte Eu vou deixando O vídeo por aqui, tá Agradeço a todo mundo que ficou assistindo Convido aí Se você não é inscrito do canal A se inscrever Que tem vídeo aqui todo dia E é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Fui Like you Be strong To hold the powers of the sun To hold the powers of the sun Agradeço a todo mundo que ficou assistindo Eu vou deixando E é isso Eu vou deixar Obrigado.